Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é dia de mostrar pra vocês se o Moto G31, celular barato e interessante da Motorola, roda Free Fire e alguns outros jogos. Então vem comigo e bora testar o Moto G31. Vale lembrar que aqui no Moto G31 nós temos o processador Helio G85 Octa-Core, 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Temos alto-falante mono que funciona aqui na parte de baixo. Temos aqui uma incrível tela OLED de 6.4 polegadas Max Vision Full HD+. Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Vale lembrar que pra jogar multiplayer, o Wi-Fi 5 GHz é muito bom. E pra fechar, temos uma bateria de 5.000 mAh. Mas será que com toda essa configuração, o Moto G31, celular barato da Motorola, vai rodar Free Fire? Bora testar. Então meus amigos, aqui está o Moto G31. Vale lembrar que ele vem com capinha direto de fábrica, fone de ouvido e carregador de 10 watts. O desbloqueio é aqui, o desbloqueio biométrico é aqui. E temos uma lente principal de 50 megapixels, mas agora chega de papo. Eu baixei aqui já dois jogos, dei uma testada e já digo pra vocês que rodou muito bem. Mas vamos lá, vou mostrar na prática. Vamos começar com o Free Fire. Eu gostei muito desse Gaming Time. Aqui apareceu uma mensagem falando que tem o Gaming Time, que é isso aqui. Você já consegue fazer live direto pra Twitch, direto do aplicativo oficial da Motorola. Então já vem de fábrica. Aqui nós temos o bloquear chamadas. Então se alguém ligar, não vai atrapalhar a sua jogatina. Você bloqueia chamadas, bloquear notificações, modo de bloqueio, captura de tela, gravar tela, compartilhar, fazer live na Twitch, configurações e algumas outras coisas. Aqui nós temos também o volume. Agora vamos então pro Free Fire. Já abri aqui. Toque para começar. Eu deixei o Free Fire na configuração de gráfico modo vívido, que é um pouco mais pesado. Inclusive deu um aviso que poderia dar algumas travadas, mas não deu nenhuma. Então aqui logo de cara já estamos com o Free Fire aberto. Vamos decolar então. Pra jogar esse celular tem um ponto alto e um ponto baixo. O ponto alto é a tela OLED de top de linha. Sim, nós temos uma tela de celular top de linha aqui. Full HD Plus OLED. O OLED realmente faz muita diferença. Fica com muito mais brilho, com as cores muito mais vibrantes. E o preto é puro. Então onde tiver preto mesmo, vai ser preto puro. Fica uma imagem muito mais bonita do que num LCD tradicional. Já o ponto negativo é que só temos alto-falante de um lado aqui. Porém, pelo menos ele fica na parte de cima. Então você consegue agarrar o celular e não tapa o alto-falante. Vamos lá então. Olha só. Já dá pra ver que tá super fluido. Nenhum travamento. Então tá bem fluido. Vamos pular. E lá vamos nós. Eu vou mostrar aqui um pouco jogando. Eu não vou jogar até o final da partida. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouco da fluidez do Free Fire no Moto G31. O celular que tá com preço muito interessante. Inclusive o link de onde eu comprei esse Moto G31. O meu Moto G31. Tá aqui na descrição. Primeiro link. Aproveite. Foi o lugar mais barato no dia que eu comprei. Vamos ver onde a gente vai pousar. Vamos aqui na ponte mesmo. Ó. Nenhum travamento. Nenhum engasgo. Super fluido. Tendo o soco aqui pra testar. A ação que você faz imediatamente. Ela já acontece ali no jogo. Então por exemplo. Vamos pular. Ó. Vou mostrar de novo. Pular. Pular. Se abaixar. Então não tem engasgo. Você manda fazer. E ele já faz. Mostrar um pouquinho mais próximo. Dando um pouco de reflexo aqui nas minhas lâmpadas. Mas dá pra ver que o gráfico tá bem legal. E o celular super fluido. O jogo super fluido. Aqui no Moto G31. Recarregar aqui nossa arma. Vou dar uns tiros aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Bem fluido. Então no caso do Free Fire. Tá nota 10. Dá pra jogar de boa no Moto G31. Celular barato. E interessante da Motorola. Agora vamos testar com Asphalt 8. Vamos abrir aqui. E vamos ver se vai ficar tudo 100% também ou não. Asphalt 8 já está carregando. Pronto. Já estamos prontos pra jogar. Vamos então em carreira solo. Vamos no clássico. Próximo. E iniciar a corrida. Aqui nas imagens escuras. Que dá pra ver como o OLED funciona bem nesse celular aqui. Pra ver filme, séries e jogar. É nota 10. A imagem realmente é muito bonita. E tá tudo muito fluido no Moto G31. Pelo menos em todos os testes que eu fiz até aqui. Corrida começando. E vamos ver como que o Moto G31 se sai. Aqui ele tá bem fluido. Olha só. Tipo. Você gira o celular imediatamente. O carro já acompanha. Temos o nitro aqui. Eita. Quase. Então o sensor aqui do celular tá muito bom. Porque ele tá bem responsivo. Responde imediatamente. Pegamos o nitro. Então bora. As cores. Como eu já disse. A tela é muito boa. Então faz muita diferença. O som. É a única coisa que deixa a desejar aqui nesse celular. O alto-falante realmente deixa um pouquinho a desejar. Mas tirando isso. Tá tudo incrível. E essa parte aqui de ter. O aplicativo da Motorola. Pra fazer live na Twitch. Pra gravar a tela e tudo mais. Eu achei incrível. Mostrar um pouco mais perto aqui de vocês a tela. Pra vocês poderem ver um pouquinho mais da imagem. Olha só na parte escura. Como a tela fica bonita. Não sei se na câmera vai dar pra ver. Mas o escuro aqui fica muito lindo. Por conta do OLED da tela. As cores ficam mais vibrantes também. Nossa. Vale muito a pena. Então meus amigos. O que você achou do Free Fire e do Asphalt 8 no Moto G31? Eu gostei bastante. Ficou bem fluido. Não travou. Então tá 100% aprovado. O Moto G31. Tá aprovadíssimo. Pra jogar sim. Inclusive a Motorola acertou muito. Colocando uma tela Full HD Plus OLED aqui. Parabéns Motorola. É a primeira vez que eu testo celular nessa faixa de preço. Com uma tela OLED de celular top de linha. Então se você tá procurando um celular barato. Com uma tela incrível. Pra jogar. Ver filmes séries. O Moto G31. Realmente. Talvez. Muito provavelmente. Seja uma boa escolha pra você. Eu vou indo. Um forte abraço. E não se esqueça. O link de onde eu comprei o meu Moto G31. Tá aqui na descrição. Primeiro link. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.